Bom dia, pessoal! Tudo bem? A qualidade hoje da câmera não tá legal, mas vamos fazer o quê, né? Que... esqueci o cabo do meu telefone, agora eu tenho que comprar um cabo, porque tá lá em Amsterdã esse cabo e não vou buscar. É! É! Tá tudo bem! Tu também tá tudo bem! Vamos ver se tu tá bem! Bem, bem, bem! Não, vou ter que comprar outro, mas deixa eu contar aqui o final de semana. Já tô no trabalho. Olá! Tenho dois minutinhos pra conversar com vocês e eu quero começar porque eu tenho muita coisa pra fazer. O gringo tá lá em casa. O gringo, quem não viu, veio no vídeo passado que eu mostrei pra vocês. O gringo mudou o nome, né? Eu queria colocar de milionário, mas meu marido achou muito grande e tive que colocar de gringo, tá? E aí o gringo ainda tá sem comidinha. Tem comida, mas ele tá dentro de uma caixa. Tá bom, não vamos falar sobre isso. Vamos falar o que aconteceu. Pessoal, esse final de semana foi um final de semana bem exagerado. Foi um final de semana, assim, que eu comi bastante. Comi coisas que não deviam, como pão. Acabei comendo feijão, um pouquinho a mais. Comi um pouco de arroz na casa da minha irmã. Até porque eles não estão fazendo dieta, né, pessoal? Então, o que eles colocaram na mesa, eu não vou virar a cara, tá? E eu também queria comer, né, porque era comida de mamãe. Comida de mamãe, você não pode dizer não, porque não é uma comida, assim, qualquer, entendeu? Comida de mamãe é comida do coração, tá? E quando é feito com mamãe, não tem ninguém que faça igual. Então, minha mamãe fez aquela carne moída, maravilhosa, que eu repeti duas vezes. Porque quando mamãe faz comida, eu repito, tá bom. Voltei com bucho que nem anaconda. Aí eu disse, vou fazer essa dieta da cobra. Só que não adianta, gente. Dieta da cobra é a mesma coisa de jejum. Jejum prolongado. Então, é... Ah, e comi um picolé, né? Falando aqui sério pra vocês, tudo comi um picolé. Até porque eu disse assim, olha, eu já tô inchada mesmo, eu já comi errado mesmo, eu vou comer um picolé. Comi, mas sem dor na consciência. E também não foi algo, assim, que eu vou comer o mundo todo. Não, 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 não. Aí, o que que eu estou fazendo? Como começa a semana agora, hoje, nesse momento, segunda-feira, tô fazendo jejum, tá? Não sei de quantas horas. Gostaria de fazer um jejum de 24 horas. Então, já comecei a fazer o meu jejum. Até mesmo pra limpar o meu organismo, né? Porque eu comi errado esse final de semana. Então, eu vou limpar o meu organismo bebendo muita água, muito chá, café. Eu vou evitar que eu não tô afim de tomar muito café. Mas, água e chá vai ser o que eu vou colocar pra dentro. Eu não sei até que horas eu vou fazer esse jejum. E segue-se o dia, pessoal. Então, não vai ter muita coisa pra mostrar aqui, não. Porque eu não vou comer. Eu vou só beber chá e beber água. E conforme, quando eu for quebrar o jejum, aí eu volto aqui conversando com vocês. Ah, calma. A balança. Pediram pra me mostrar a balança. Vou mostrar a balança pra vocês, sim. Vou ver o que que tá acontecendo com aquela outra balança louca lá, digital. Vou mostrar minha balança pra vocês. O que que aconteceu, gente? O ponteiro pulou 3 quilos. Mas não são 3 quilos. São retenção de líquido. É inchaço por ter comido errado esse final de semana. Então, pulou assim, ó. De 70 foi pra 73. Não é quilo. É só inchaço. Então, eu sei que eu fazendo um jejum. Em dois dias eu volto pro meu 70 quilos. Que eu vou sair desses 70 quilos em breve. Gente, essa marca aqui tá horrível. Mas a gente conversa no caminhar do dia. Gente, acabei de ouvir uma notícia muito chata. Assim, é de pensar, sabe? De pensar. Quem segue os meus vídeos, eu já mostrei pra vocês vários vídeos, assim, dos meus clientes. Só que eu não mostro quem eles são. E tem uma senhorinha que eu cuidava muito bem dela. Eu dava comidinha pra ela. Sendo que eu não posso dar. Dava comidinha pra ela e tudo. Eu tentava cuidar dela quando eu ia na casa dela, né? 96. Ia fazer agora. Esse mês que vem, 96 anos. Faleceu. Era pra mim hoje trabalhar na casa dela. Agora, né? Saindo dessa casa, eu ia pra casa dela. Mas a filha dela me ligou e disse. Olha, minha mãe faleceu. E faleceu agora, dormindo. Dormindo. Ai, pesado, viu? Pesado. É de pensar, gente. Porque ela tava tão boazinha. Eu ainda brinquei com ela. Conversei com ela. Dei a mão pra ela. Ajeitei a comidinha dela semana passada. Fiz tudo pra ela. Tudo como ela gostava. Deu apumus. Tudo. E agora acabei de ouvir que ela faleceu. E a filha dela disse. Olha, vem. Se você quiser vir, você pode vir e se despedir dela. Se você quiser não vir, não precisa. A gente vai entender. Mas eu vou. Eu vou. Eu vou porque eu tinha uma conexão muito boa com a velhinha. Eu falo senhorinha, né? Eu tinha uma conexão muito boa com a senhorinha. E com a filha dela também. Diz se a qualidade não melhorou. Melhorou, né? Pois é. Consegui um cabo pra esse telefone. Gente, eu acabei de voltar lá da casa da senhorinha. Eu pensei que ela tinha falecido ontem. Mas ela faleceu hoje de manhã. Ela acordou. Normal, normal. Tomou o cafezinho dela. Só que ela disse. Eu tô com frio. Eu vou me deitar. Falou pra pessoa que ajuda ela, né? Ela foi deitar. Aí, só que aqui é assim. A pessoa sai, né? Sai. Vai-se embora. Aí, a filha dela voltou assim. Eu acho que foi uns 10 minutinhos. Pronto. Ela já tinha ido. Já tinha voado, né? Só que, assim. A filha dela me ligou. Disse pra mim ir lá. Eu fui. Gente, eu me senti tão acolhida. Eu me senti como se eu fosse uma da família. Sério. Eu nunca tinha... Todos esses anos que eu moro aqui na Holanda. Eu nunca tinha me sentido assim. Tão acolhida por umas pessoas que nem me conheciam muito bem, né? E, nossa... Assim, de... De uma delas, né? Porque essa mãe dela falava de mim. Só que a mãe dela tava um pouquinho demente. Mas falava de mim, pras filhas. A senhorinha, como eu já falei, 95 anos. Ia completar agora 96. E ela falava, né? De mim pras filhas. Aí, uma dizia assim, eu só te conhecia pelo nome. E ela me abraçou. Chorou no meu ombro. Depois ela sentou assim, gente. E segurando a minha mão. Parecia assim que eu era filha dela e tava consolando. Eu achei assim... Nossa! Saíram do quarto pra eu ficar sozinha com a senhorinha. Porque assim, eu não aguentei, né? Gente, eu comecei a chorar também. Mas saíram do quarto e eu fiquei sozinha com a bichinha. Porque ela disse assim, ó. Se despede dela. E ela já tá toda... Já tá assim, né? Já tá quente ainda. Mas foi uma emoção, assim, de se sentir acolhida. De se sentir da família. Por mais que meu trabalho seja um trabalho, assim, que... Só mesmo ajudar os idosos, né? No que eles precisam. Passar um aspirador. Essas coisas, como eu já falei pra vocês. Mas, por exemplo, essa faleceu e me acolheram assim como se eu fosse da família. Voou, né? Passarinho voou. Chamava ela de passarinho. Passarinho voou. Foi triste. Eu já tô em um outro trabalho já. Porque a pessoa que eu ia hoje de manhã também tá no hospital. Aí eu não tinha cliente nenhum hoje. Aí o cliente de amanhã eu já passei pra hoje. Os dois de amanhã eu passei pra hoje. E amanhã eu vou ter um pouquinho mais livre. Porque o gringo tá lá em casa, né? Hoje eu mostro pra vocês de novo o gringo. Aí ele tá lá em casa. Então, assim, eu tenho que tá por perto. Por causa que ele é muito pequeno. E as crianças podem matar o bichinho. Mas, pessoal, é isso aí. Já são meio dia. Ainda tô de jejum. Senti uma leve fome. Mas a fome foi, assim, coisa de dez... Menos de dez segundos foi-se embora. Não tô com vontade de comer. Não tô com ânsia. Não tô com nada. É só mesmo bebendo chazinho. Bebendo chá e bebendo chá. Agora deixa eu começar a trabalhar de novo. Então, já são duas horas da tarde. Eu ainda estou de jejum. Faz, assim, uns cinco minutinhos. Deu uma ânsia de querer comer. Não é fome. Não é fome. Não é aquela... Aquele sentimento, assim, que você dói a barriga. Dói tudo. Não. Não. É... Eu comi. Não comi porque eu não senti fome. E eu tinha pensado assim. Eu vou fazer vinte e quatro horas. E vocês viram no vídeo passado que vinte e quatro horas foi ontem à noite, oito horas. Então, ainda não faz vinte e quatro horas, né? Eu não sei se eu vou comer agora, depois. Tudo vai depender de como vai caminhar. Gringo. 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 Ó, esse é o gringo. Eu chamei ele de milionário, né, pessoal? Mas o meu marido disse, ah, é muito grande esse nome. Gringo. Gringo. Gente, ele é menor do que o meu sapato, ó. Esse é o meu sapato. Ele é menorzinho do que o meu sapato. Ele é muito pequenininho. Ele é um chihuahua. Esse balde está aí porque eu vou ter que limpar, né? Que ele suja tudo. Ainda tem que aprender. Eu estou tentando, assim, ensinar ele a só fazer xixi e cocô fora, né? Mas ele está muito pequenininho. Só tem dois meses e um pouquinho, eu acho. Mas é isso aí, pessoal. Tá bom? A gente conversa depois. Oi, pessoal! Pessoal, pessoal! Estou muito feliz porque já são seis e meia. Isso, seis e meia. E eu estou de jejum até agora. Ai, estou de jejum. Estou de jejum, gente. Eu consegui. Então, eu vou pular agora para as 24 horas de jejum. E, lógico, que vai ser mais do que 24 horas. Porque, já que eu cheguei até as seis horas, né? Passou a hora da comida. Passou a vontade de comer. Por quê? Quando meu marido chegou em casa, eu vou sair. Sair com o gringo. Vem cá, gringo. Olha aqui o gringo, ó. Ó. Eu disse, eu vou sair. Saí. Então, deu uma volta. Aí, quando eu voltei agora, já, né? Eu não vou fazer comida. Eu vou agora só beber água e beber chá. Estou indo para a cama já. Já vou já já para a cama. Porque eu vou editar vídeos, né? Então, ficar lá deitadinha. Por quê? Não hoje. Por quê? Porque eu decidi, hoje, não ir para a academia. Hoje eu não vou. Porque eu tive dois dias muito pesados. Dois dias, assim... Como? 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 Como é rir? Tive dois dias muito pesados. Dois dias, assim, gente, que foi até um pouco perigoso. Porque ontem, quando eu estava dirigindo, indo para Amsterdã, e quando eu voltei, eu tive que parar o carro. Gente, eu parei o carro, assim, de gasolina, né? No tanque de gasolina lá. No posto de gasolina. E, gente, eu apaguei. Eu disse para os meus filhos, olha, mamãe vai só abaixar a cabeça aqui, porque mamãe não está conseguindo dirigir. Porque dá aquele sono que você desmaia, né? Gente, eu apaguei. Eu apaguei, assim, bum! E os meus filhos ficaram lá comigo. Só que é num local seguro. Então, não tinha nenhum, sabe? Eu perguntei do meu filho, a mamãe fechou o olho por cinco minutos. Não, acho que foram uns quinze. Mas, depois, assim, acordei, né? E aí, como eu falei para vocês, eu decidi fazer o jejum. Decidi fazer o jejum hoje. E eu não pensava que eu ia fazer o jejum de vinte e quatro horas. Eu achava que eu não ia fazer. Só que, como já é quase sete horas, né? Falta uma horinha só. Uma hora e meia para eu fazer o jejum de vinte e quatro horas. Então, eu disse, ah, eu vou seguir. Vou fazer esse jejum de vinte e quatro horas. Mas eu não vou comer só amanhã. Então, considere-se que hoje eu já fiz no jejum de vinte e quatro horas. Porque eu não vou comer. Eu vou só mesmo beber água. E descansar. E editar o vídeo e descansar. Porque eu estou muito cansada. Eu não vou para a academia. Porque amanhã eu vou para a academia. E, assim, não sei até que horas eu vou fazer o jejum, né? Vamos ver. Mas eu estou precisando limpar o meu corpo desse final de semana. Me sentir inchada. Mas, pessoal, acabei de ouvir uma... Ai, minha vizinha dizer assim, tu emagreceu, né? Gente, quando uma vizinha diz que tu emagreceu, é a felicidade do mundo. Esse vídeo já ficou grande de novo. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo, né? Porque essa semana todinha é a semana de vídeo. E vamos ver o ano que vai dar. Beijo, amiga. E, olha, eu vou mostrar a balança, tá? Amanhã. Tchau. 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 Tchau.